Eu já estou aqui com o Arrascaeta, foi eleito o craque Betferro da partida de hoje. Arrascaeta, faz uma avaliação desse time do Flamengo na partida de hoje. Três gols, duas bolas na trave. Como é que você viu a partida de hoje no Flamengo? A gente fez uma partida muito controlada. Ficamos um grande jogo, todo mundo se colou, lutou muito. E a verdade é que a gente tem que continuar evoluindo porque a gente vê um grande caminho. E agora, qual é o segredo para fazer um gol como aquele de fora da área, chutando de longe? A gente sabe que sempre sobra. É o que a gente está treinando durante a semana. O time dele se recuou um pouquinho, então sobraram espaço, assim que é feliz por isso. Tá ótimo Arrascaeta, a gente agradece a ele aqui. Então, como eu falei, a gente tem muito trabalho pela frente ainda. Mas é claro que é um grande passo. Agora é evoluir o que tem para evoluir, focar no próximo jogo já, que é contra o Rezende, que se Deus quiser esse ano a gente tem uma grande coisa pela frente. E esse novo formato, essa nova maneira do Flamengo jogar, já está se adaptando bem? Sim, sim. O Mister passa total confiança para nós da base, tanto para todos da equipe, desde os mais velhos. Então, a gente vem com muita confiança, focado nesse trabalho, né? Todo mundo ajudando, todo mundo. E a gente só tem a evoluir. Então, nesse trabalho, nesse grande trabalho que o Mítio está fazendo conosco aí, como eu falei, se Deus quiser esse ano, muitas coisas pela frente, conquistar o Mítio estúpido. Tá ótimo, obrigado. Obrigado. E você teria, perfeito, até mais gol. Como é que você avalia esse primeiro tempo? Primeiro tempo muito bom da equipe, né? Flamengo. Desde o primeiro minuto, a gente pressionando bem, bota fogo. Claro, sempre com respeito ao adversário. E conseguimos impor o nosso jogo. Agora é focar para o segundo tempo, voltar da mesma maneira ou melhor, para conseguir a vitória hoje. Aí o Pedro, Felipe. A maior dificuldade do Mata Fogo nesse primeiro tempo? Ah, o jogo intenso. Decidido no detalhe, estava 1x0, a gente estava ainda no jogo. Teve um pênalti para nós e ele não deu, na minha opinião foi. Esse lance também é duvidoso, então eu tenho recurso, mas não usa. Pode prejudicar, eu não tenho certeza, né? A gente vai ver depois. Mas tem que voltar na mesma intensidade, aumentar também. Atacar mais os caras para tentar reverter esse resultado aí. Ok, obrigado, Felipe. Muito bem, toda a reclamação.